Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos ao segundo episódio de Endzone World Apart aqui no canal do Waka, é um prazer ter vocês comigo Se vocês perderam o primeiro episódio, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Vocês vão entender o que aconteceu, porque nós estamos dando um restart aqui Se vocês estão acompanhando a série, hoje vai ser uma nova jogatina, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui, só que o Waka viu, vai ser o nome do nosso lugar, let's go, vamos começar a nossa jogatina Galera, o que tal comprar jogos de estratégia pra apenas 1 dólar? A Stardock está na Rambombando e ela trouxe várias da série de sucessos dela Além disso, você pode escolher quanto você quer pagar e pra onde você quer destinar o seu dinheiro Se você puder mandar pra mim, tá maravilhoso, vou deixar o link na descrição, aquele abraço do Waka Ok galera, vamos lá, deixa eu pausar o jogo aqui, vamos analisar a nossa área primeiro, né? Primeira coisa, dá uma olhada aqui e aqui, aparentemente eu tenho água nessa região, que aparentemente eu tenho vários scraps Acho que madeira vai ser nosso problema, né? Quase não tenho madeira, mas pelo menos eu tenho água nessa região e isso já me deixa feliz Galera, é o seguinte, tá? Antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês, se você é novo no canal, por favor, se inscreva, considere se inscrever Eu trago conteúdo todos os dias, todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal do Waka, tá? Sobre jogos, diversos tipos de jogos, principalmente Grand Strategy, City Building, coisas desse tipo E se você gosta do meu conteúdo, deixa aquele like aí pra dar aquela fortalecida Assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse jogo te agradou E possivelmente irá oferecer, ofertar esse jogo pra mais pessoas, tudo bem? Galera, vamos lá, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui Deixa eu colocar a câmera assim pra cima, só pra alinhar Pronto, a câmera tá alinhada dessa forma Tem algumas coisas que nós devemos fazer E eu passei mais ou menos o que O algoritmo das coisas que nós temos que seguir Lá no primeiro vídeo, né? Eu acho que eu Isso aqui me preocupa, na verdade É muita poluição aqui Vamos lá, galera A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser tirar essa poluição daqui Isso aqui tá me incomodando Vamos tirar essa poluição daqui Eu acho que é necessário fazer isso aqui A segunda coisa que nós vamos fazer é Garantir nossa água Nós precisamos de água, tá? Eu provavelmente vou fazer um negócio de produzir água aqui Water Eu quero não um Rain Collector Eu quero o Well Preciso dessa coisa aqui Vou colocar ela pra esse lado aqui mesmo Isso tá ok Vamos colocar um Well aqui Vamos colocar uma cisterna Aqui Na verdade Tá errado, galera Vamos cancelar isso aqui Eu quero uma cisterna aqui A cisterna é da onde eu vou tirar a água, tá? Só pra vocês entenderem E a Well é onde eu vou colocar a água Então, a cisterna aqui Isso tá ok Eu quero colocar a Well Por que raios de motivo? Ah, ok Tava passando ali sem querer Eu quero colocar essa Que pena que eu não consigo alinhar ela ali My brain hurts Whatever Vamos colocar de cá então Já que eu não consigo daquele lado Eu vou colocar de cá Vamos colocar um Well aqui E eventualmente nós vamos querer um Rain Collector também, né, galera? Rain Collector Eu basicamente vou coletar água da chuva Ah, não cabe ali Que pena Vamos colocar aqui Perfeito Então, aquilo ali vai ser nossa produção de água Além disso, galera Além disso, tá? Como tarefa aqui Eu quero Getter Wood Vou pegar a madeira Inicialmente desse lugar Perfeito E eu vou colocar a Getter Scraps Daqui, tá? Scraps é tipo lixo Coisas desse tipo Nós vamos transformar em materiais úteis Pra que a gente consiga construir Ah, e madeira é madeira Madeira você provavelmente sabe o que é Perfeito Então, agora, galera Nós vamos... Cadê? 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 Por que que eu nunca acho, galera? No... No outro vídeo eu tive o mesmo problema É um Building Test Aqui Eu nunca... Eu nunca clico no botão vermelho Eu quero ter alguns... Uns Builders Pra construir essas coisas aqui O mais rápido possível Eu vou colocar aqui Três Builders Na verdade, dois Builders só Pra construir isso aqui O mais rápido possível O restante das pessoas aqui Eles vão trabalhar possivelmente Em pegar essas coisas E em remover Essa radiação aqui Vamos soltar o jogo, tá? Vou deixar eles trabalhando aí Enquanto isso Nós vamos programar aqui O que seria Nossa... Logística Nossas estradas aqui, tá galera? Quero trazer isso aqui Pra cá Isso tá ok E isso aqui Isso aqui Pra cá Isso aqui também tá ok Isso aqui aqui assim E essa Hold Aqui E essa Hold Aqui Eventualmente nós vamos colocar coisas desse lado E desse lado Nós precisamos de casa Tá todo mundo sem casa Nós precisamos começar a coletar comida Tá? Em algum lugar Comida vai ser um problema Talvez eu nem devesse ter desmatado aqui Essa aqui é a floresta mais próxima Que nós temos Mas... Tá ok Vamos fazer isso agora Porque no episódio anterior, galera Eu falei miseravelmente Porque eu esqueci de pegar Os getters, tá? Os getters são extremamente importantes Poderia colocar esse getter Aqui, talvez Conseguiria bastante comida aqui? Resposta é não Não conseguiria Agora desse lado aqui eu consigo Bastante comida O que me dá vontade de fazer é Cancelar Essas ordens De coletar essas coisas Mas tá bom Vamos colocar isso aqui Perfeito E vamos Ligar nossas estradas Deixa esses caras trabalhando, por favor Vamos ligar as estradas pra cá Aparentemente esse lugar aqui Ele tá Que tem radiação, né? Ah, mas a radiação já foi embora Deixa eu ver como é que tá a água A água tá bem, ok Eu preciso de pessoas trabalhando nesses lugares Isso aqui é extremamente importante Você, o que ficou pronto É a nossa well Bom, a well não adianta Preciso que a cisterna fique pronta A cisterna é bem mais importante nesse momento Bom, galera Eu gostaria de pausar isso aqui Como que eu pauso essa construção? Não tem como? É Eu quero isso aqui como build next Quero que eles trabalhem aqui Isso aqui é o principal lugar pra você trabalhar Isso aqui ficou sem água Uau, o que que é isso? No water reserves Reserves, ou sem Ah, eu quero ter um water carrier E um well keeper Isso aqui vai ser importante Só que eu preciso que isso aqui fique pronto Todas as duas coisas estão ligadas Isso tá ok E aqui vai faltar plástico, né galera? O que que nós precisamos? Nós precisamos Pegar esses scrapers E transformar em plástico de alguma forma Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com resource Ah, com recycler, tá? É o recycler que vai ser responsável Por fazer essa transformação pra gente Ah, esse recycler Eu adoraria colocar ele aqui Mas eu posso ocupar esse espaço pra outra coisa Eu vou colocar ele aqui Virado pra cá, eu acho Não pra cá Pra cá tá ok Adoraria que vocês construíssem isso aqui Build next Por favor, tem várias tarefas pra serem feitas aqui ainda Isso tá ok Nós temos uma quantidade decente de madeira Uma quantidade decente de scrapers Não temos água A água me preocupa aqui, galera Porque esse lugar aqui não tem tanta água assim, né? 283 apenas Isso realmente me preocupa Mas tá ok Talvez Talvez essa cisterna não tenha sido colocada No melhor lugar Na verdade foi, né? Não dá pra dizer que não Que isso? Notificações Baixa quantidade de água Tá bom Eu entendi Como que tira Sai daqui Não quero mais você Ainda quer ficar me mostrando ali Ah Isso aqui Isso aqui é radiação? Na verdade é, né? Ah Eu preciso tirar essa radiação daqui, galera Não é legal que a radiação fique nesse lugar Isso aqui me atrapalharia infinito Vamos remover isso aqui Perfeito Ok Ok Perfeito Ok Deixa esses caras trabalhar Então Aqui tá pronto, né? Vamos setar Ops Sorry Vamos setar uma pessoa trabalhando aqui Eu quero que ela faça plástico Então Basicamente Ela vai pegar esses scrapers Que nós estamos coletando dessa região Por exemplo aqui Ela vai trazer pra cá E vai separar o que é plástico Agora Outra coisa bem importante também Que nós precisamos Aqui só falta plástico Perfeito Outra coisa bem importante Que nós precisamos, galera Precisamos de casas Quanto de população que eu tenho Que eu confesso que eu não me lembro Eu tenho 11 adultos e 4 crianças Eu tenho 15 pessoas Essas cabins aqui Elas Eu consigo colocar 2 adultos e 3 crianças Eu preciso de 7 cabins Uau É muita coisa Isso que eu gasto um pouco de plástico Isso que eu gasto outras coisas Que eu ainda não tenho Isso aqui Pra quantas crianças? 2 habitantes 2 adultos E 3 crianças Da mesma forma Nós vamos fazer dessas casas aqui Cabe duas, certo? Não cabe Why, God? Why? Por que eu sempre faço isso? Eu sempre acho que vai caber E nunca cabe, né? A mesma coisa Na outra que eu vi o gatinho Vou colocar duas aqui Colocar mais Algumas aqui Eu preciso que essas coisas aqui Fiquem prontas Ops, sorry Preciso que essas casas Fiquem prontas 2, 4 Mais 8 12 Talvez eu precise de mais Não 12 casas É 12 espaços É o suficiente Isso aqui Gasta bastante scrappers E alguma madeira Na verdade nem é bastante Mas gasta algum scrapper E alguma madeira Então não vou me preocupar com isso O que que tá faltando Preciso de alguém Trabalhando aqui O que que aconteceu? Low water reserve Low food Eu sei Preciso de uma pessoa Trabalhando aqui Vamos colocar inclusive Uma pessoa a mais E aqui Eu vou diminuir Um builder Aliás Dois builders Por enquanto Tá ok Porque eu tenho Muita coisa Pra ser construída Você Eu adoraria Você começar A produzir plástico Meu querido Então começar A produzir plástico Nós precisamos O que que eu tenho Aqui dentro Eu tenho que fazer Upgrade Nisso aqui Eu não me lembro Exatamente O que que dá Mas eu lembro Que é importante O que que tá acontecendo Uma pessoa Tá sem casa Eu sei Tem uma casa Ali pra ser construída Então fique tranquilo Nós temos Alguma água Ainda Na cisterna Eu só tenho Uma pessoa Trabalhando aqui Por enquanto E aqui Na meu well Também tem Só uma pessoa Trabalhando Você Deveria ser O que é isso Aham Galera Será que eu consigo Eu Develmente quero Construir isso aqui O que que eu gasto Não sabia disso aqui Isso aqui é novo Não me lembro Isso aqui galera Os meus builders Trabalhem Aham O José Já está vivendo aqui Então perfeito Todo mundo tem Casa pelo menos Né galera Pelo menos casa Todo mundo tem Ah Tá faltando comida Comida É algo importante Eu gostaria De Eu gostaria Que pessoas Trabalhassem aqui Eu realmente Preciso de comida Colocar o máximo De pessoas Trabalhando ali E Vou diminuir O meu builder E esse builder Inclusive Eu gostaria Que ele Construir Isso aqui Mesmo Perfeito Então Isso aqui Está construído E agora Imagino eu Que as pessoas Conseguem caminhar Para cá E pegar água Então Água não vai ser O problema Agora Certo Acho que é exatamente isso Perfeito Precisamos de pessoas Agora precisamos de pessoas Como que nós conseguimos Pessoas nesse jogo Tem que fazer mais casas Basicamente assim Então Eu vou fazer mais duas cabins Aqui Vou fazer Vou fazer nessa região Aqui mesmo Uma aqui Por enquanto Duas Vamos com duas 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 Está ok Até agora Ninguém limpou isso aqui Isso é uma porcaria Preciso de mais laborers Provavelmente Mais trabalhadores Que trabalhem Como laborers Mais settlers Basicamente Então o que está acontecendo Uma pessoa está sem casa Mas eu já mandei Fazer uma casa aqui Galera Provavelmente alguém Ficou adulto Comida Está mal Mal Se aguentando Então Para justificar Para a gente Ter comida Deixa eu dar uma olhada Isso aqui parece Que sempre fica Muito bem Aguado O problema é que Esse lugar aqui Tem muita radiação Também Preciso de um lugar Para plantar Vamos lá Deixa eu construir Meu recurso de comida Não Orchard Eu quero Isso aqui Poderia fazer alguns campos 10 por 10 Aqui Talvez Um aqui E outro aqui Talvez Porque esse lugar aqui Ele está com radiação Eu preciso muito Remover essa radiação Daqui A radiação daqui Tem que ser toda removida Tem que ser toda removida Parei Você não está conseguindo Pegar madeira Ok E você não está conseguindo Pegar scrappers Por enquanto está ok Porque Não Na verdade Eu vou ter que Arrumar vocês mesmo Então Você Eu quero trocar o fio de work Vou trazer esses scrappers Para cá Perfeito E você Vou trocar o fio de trabalho Começar a trabalhar Nessa região A gente vai pegar Aquela madeira Ok Deixa meus caras Trabalharem aqui Galera Eu adoraria Que essas pessoas Eu adoro Por que eles não conseguem Remover o fucking Será que eles arrumaram E agora Os laborers Não conseguem Remover aquilo ali Eu preciso de alguma coisa Especial Sinceramente Não sei Refiner Hum Eu refino Scrapped Para metal Para eletrônicos Plástico Ou roupa Hum Meu gathering Mal Mal Está conseguindo Produzir a quantidade De coisas Que nós precisamos Meu equipo é builder Galera Será que tem alguma coisa Para Remover a radiação E eu não sei Agora Sinceramente Não Tenho certeza Water Water Station Isso eu não preciso Recycling Workshops Tailor Refinery Charcoal Não Eu poderia colocar Uma cabine De caça Aqui tem alguma coisa Para caçar Está vendo Nessa região Tem alguma coisa Nessa região Tem alguma coisa Mas Nope Fishing hunt Não seria ruim Para falar a verdade O que eu gasto Para fazer Para o fishing hunt Pouca coisa Pouca coisa Eu acho que vale a pena Eu colocar ele Aqui atrás Why not Certo Acho que vale a pena Vou colocar ele aqui Galera Vamos construir esse fishing hunt Mais comida para a gente Nós precisamos de comida Nosso trigo aqui Está crescendo Bacana Eu tenho que ficar de olho No meu nível De radioatividade Por enquanto Está sossegado As pessoas Não estão extremamente Contentes Mas Está meio que ok E uma das coisas Que eu gostaria de fazer Seria de Passar Nossa Estrada Nessa região Gostaria que ela viesse Para cá De uma vez por todas Deixa eu Cruzar isso aqui também Perfeito Vamos emendar Essa estrada Até o outro lado Tentar acelerar O processo Da cidade Desses caras Aqui Acho que vale a pena Acho que vale Acho que dá certinho Eu realmente Acho que dá Para outra casa Aqui Certo Houses Cadê Housing Cabin Exatamente Exatamente o espaço Que eu preciso Para mais Casas Então Maravilhoso Dá aqui também Obviamente Eu errei Aqui Ai Oaka Por que faz isso Comigo Quis fazer igual Do outro lado E me ferrei Study house Será que é menor Não Não é Na verdade Gasta exatamente O mesmo espaço Eu gasto mais Materiais Para construir Ok Eu estou Praticamente Sem comida E isso é Ruim Certo Isso é Bem Ruim Meu pesqueiro Está pronto Significa Eu posso Colocar Pessoas Para Pescar Poderia Colocar Mais dois Farmers Aqui Dois Pescadores Ficar com Um builder E um settler E por enquanto É isso Não dá Para fazer Muito mais Estamos Praticamente Sem comida O que é Ruim Eu consigo Colher Isso aqui Em 109 Ainda Vamos ver Se eu consigo Se eu sobrevivo Aqui um pouquinho Sem comida As pessoas Ficarem sem comida Eu vou falhar De novo Galera Tá Eu começo A me Preocupar Eu acho É ok Talvez Nós Devêssemos Mandar fazer Harvest Aqui Right away Precisamos fazer Harvest Estamos sem comida Galera Assim Completamente Eu estou olhando Errado Comida é aqui Eu estou olhando Muito errado Como que eu cancelo O Harvest Não Não façam Harvest Eu olhei errado Não Ops Não Tudo bem A gente não tinha Tanta comida Assim não Eu tenho algum Plástico Ali Tem algum Plástico Algum Scrap Eu tenho que limitar A quantidade De plástico Que eu vou Guardar Essa é uma Verdade Talvez Eu consiga Limitar Aqui Eu quero Eu quero Guardar Apenas 30 plásticos Não Mais do que Isso Mais do que Isso Não está valendo A pena Eles limparam A radiação Aqui ou será que a radiação Sumiu sozinha Galera O terreno ficou infértil Terreno ficou infértil Isso não é legal That's not good Planting Aqui Está bem seco o solo E aparentemente Bom Amanhã é dia de chuva Aparentemente Então talvez chova Nossos problemas Sejam Resolvidos Ok De fato A chuva está vindo E está passando Não Não Choveu Choveu E choveu Bastante Então isso está ok E o bom da chuva também É que ela também Tira Grande parte Do que seria O que está rolando aqui Então você Produziu todos os plásticos Que nós precisávamos Eu posso Começar a produzir Um pouco de eletrônico E eu gostaria De limitar isso aqui Também para 30 unidades Eu quero ter um pouco De cada Minha Minha Rain Warrior Collector Aqui Está completamente Lotado O que aconteceu O barulho foi esse Não Está ok Galera Então é isso Agora nós temos Comida Nós temos Tudo aqui Coisa linda As coisas estão funcionando Nós temos Um campo Produzindo comida Básica Nós temos o básico Aqui tudo funcionando Água E uma produção mínima De recursos Que nós vamos utilizar Para outras coisas Eu vou encerrar Esse episódio aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar Aquele like Daquela fortalecida Compartilha os vídeos Nas redes sociais Deixe nos comentários O que vocês acharam Da série Se a gente deve Continuar ou não Tudo bem Meu nome é Oaka Mais que um prazer Teu Deus comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau